A CIDADE NO BRASIL 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 precisamos de coragem. A coragem é que a gente mantém a vida e a relação com o nome de Roma, a relação com o nome de Sira. E a gente vai dizer que a gente tem que dizer o Evangelho, o que é que é coerente, o que é que é que é pensador para o futuro de amanhã não vai ser o Evangelho. O que é que a gente tem que dizer? O que é que a gente tem que dizer? Eu, e o que é que a gente tem não tem que dizer, ou é que a gente tem que dizer. Eu, complete e não tem que dizer, porque é que é melhor para a gente, O que é que, é que a gente tem a ver, a gente tem que dizer, no nome da gente é a Rai-Livre de Portugal e já Inglaterra, portugal, o futuro, é para a vida. Agora temos o 베isice de nós, a solução nos jovens. A gente não tem que falarmos o Evangelho, nem a família a família, mas o que a família que a família é mais Eu já estou dizendo, isso mostra isso para problemas atualmente no mundo da vida, portugal. O que é que a gente tem esperança para que a mudança de vida se transforme. Porque a gente tem que ter uma olhada para morrer. Mas a gente tem que ter uma olhada para morrer. A gente tem que ter uma olhada para morrer e ter certeza de que a gente tem que ter uma olhada para morrer. ... ... ... E o Senhor como o senhor adivou, seja ali a Debe, que diante, Bota no centro da ilha, mas nunca foi. Mas o que? Não está com a manhã. Não está com paz e ciente, não está coletivo. Então por causa-se e vítima de se desacelerar. Para quem todos os outros serão se tornando com o cidadão. Em toda a gente, em todos os correntes e as pessoas. A gente precisa fazer uma clareza e precisa ser uma alha. Estamos na jovem e ainda não. o que é que tem o impacto negativo, mas que se falam que não impedem o andamento e o progresso foi em Saia-Siraniana, mas eles já venceram a solução de Nivediak para que esteja parte de todos. Nivediak tem responsabilidade, com responsabilidade na Naman, o Governo, o Estado, a Igreja, a agência Nivediak precisa de responsabilidade. Os valores, os princípios e os morais não sejam, mas eles não sejam, mas eles não sejam. O que é que tem o ponto de vista, é que o que é que eles não sejam, mas eles não sejam, mas eles não sejam, mas eles não sejam. Eles não sejam consequências, eles não sejam, mas eles não sejam. por lá em francês. No evangelho, agora é apenas o que nos levam a pensar. Era cumprido. Não era só o que nos levam a decisão, esta decisão nos levam a solução para um povo, para o mundo, e para que nos levam a transformação o Mouris-nhe-an com integridade, com responsabilidade ao mesmo tempo. O perfil para nós temos que nos ajudar na vida, na vida, na vida, na vida e na vida, nos ajudar a Ouras e��-se a criação e nos ajudar a garantir a vida e a garantir o uso de nossas vidas. o trabalho. A parte de nós, a responsabilidade pessoal é que nós gostarmos de ser que nós gostamos de ser. É que é uma sociedade, uma comunidade, uma família, uma nasão. Nós gostamos de ser. Nós gostamos, que nós gostamos de ser que nós gostamos de ser a dificuldade, nós gostamos de ser o que nós gostamos. O que é o Evangelho? que nos damos e nos damos, nos damos, nos damos, nos damos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.